Um homem de 38 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas ontem à noite no Ipiranga. Segundo a polícia, após denúncia, o rapaz foi abordado no portão da casa dele na rua Havanhandava, mas nada foi encontrado. Dentro da residência, a polícia localizou 375 porções de maconha e 112 cápsulas de cocaína espalhadas em vários cômodos. O suspeito foi encaminhado ao CDP.